Preparadas para costurar? Agora que a máquina está preparada, mãos à obra. E agora eu vou começar ensinando como é que faz uma capinha. Para o seu tablet, celular, acessórios, para o que você quiser. Olha que legal! E tem uma boa notícia. Ela é dupla face. Olha só. O acabamento fica perfeito. E você vai conseguir fazer isso já já, ó. Ela é dupla face. E olha que truque. A gente vai fazer o lacinho e para ela servir para os dois lados, a gente coloca um alfinete de fralda atrás. Olha lá! Gostaram? Vamos usar agora a fita métrica que vem no seu kit de costura. Rasgando o tecido, então, no tamanho de 18 por 46, nós vamos conseguir fazer uma linda capa para o seu tablet. Então, depois de pronto, vai ficar assim. Vamos começar. Pegamos o tecido. Lembrando que a gente sempre costura do avesso, né? Para o acabamento ficar melhor. Dobramos ele ao meio, deixando alguns centímetros para fora. Aqui nós vamos deixar 6 centímetros, tá bom? Lembrando sempre que a gente costura do avesso, para o acabamento ficar melhor. E agora, como é que a gente vai costurar em linha reta? Tem um truque muito importante. O pezinho da máquina tem uma linha na lateral. E o tecido também. Quando você alinha o pé da máquina e o tecido, a chance de costurar errado é mínima. Colocamos o tecido, alinhado ao pé, abaixamos o pé e lá vamos nós. Depois de alguns pontinhos, é importante usar o retrocesso, que é aqui do lado da máquina. A máquina vai costurar de marcha a ré e voltar. Sabe por quê? Para dar um nozinho, senão o seu trabalho vai se desfazer. Não esqueça, sempre, ao começar e ao terminar, retrocesso no seu tecido. Isso? A máquina voltou. E agora, vamos para frente. Até o fim. Importante eu contar para vocês uma coisa. A mão só acompanha o tecido. A nossa mão não pode ser mais rápida que o tecido, senão, olha o que vai acontecer, vai enrugar. A mão nunca é mais rápida que o tecido. A mão esquerda só é apoiada no tecido e acompanha. Quem manda mesmo é a mão direita. Ela vai segurar e guiar o tecido, para ele não sair daquela linha. Chegamos aqui no final. Retrocesso de novo. E para frente. E podemos sair da máquina. Muito bem. Paramos de acelerar. Subimos o pé da máquina. Subimos a agulha. E delicadamente puxamos o tecido para o lado. Vamos deixar um pedaço de linha comprido, para não ficar saindo toda hora da agulha e ter que ficar passando. Não é mesmo? Então, deixando um pedaço de linha, cortamos. Vamos começar agora do outro lado. Demos o retrocesso. Garantimos que a costura está bem amarrada. Puxamos a linha, para ela não se perder da agulha toda hora. Cortamos. E agora, estamos com os nossos dois paninhos costurados. Vamos desvirar cada um deles. Prestando bastante atenção nas pontinhas, tá bom? Muito bem. Um para baixo. Um para cima. E agora, meninas, vocês vão adorar. Parece até mágica. Um de costas para o outro. Vamos costurar exatamente aqui. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Muito bem. Agora, a gente levanta o pé da máquina. A agulha também. Puxar delicadamente o tecido para o lado. Corta a linha. E agora, vamos fazer a mágica. Vamos desvirar tudo isso daqui. Então, a gente desvira. A tampinha, certo? Aí, agora, estamos assim. Vamos desvirar esse daqui. E colocar ele para dentro do cupcake. Certo? Muito bem. Prontinho. Olha que legal. Nós vamos colocar um em cima do outro encaixadinho. E passar uma costura aqui. Muito bem. E agora, vocês estão vendo essa abertura que tem na máquina de costura? Ela tem um porquê de estar aqui. Quando a gente tem uma peça como essa, que é muito perigoso costurar um lado no outro, e a gente perdeu o nosso trabalho, o que a gente faz? Encaixa a peça aqui, ó. Olha que legal. Sabe para quê que isso serve também? Quando a gente for fazer a barra de uma calça. Colocamos a peça aqui, abaixamos a agulha, tecido alinhado com o pé da máquina, e vamos lá. Retrocesso. E vamos para a frente. Agora, eu vou ensinar a fazer o lacinho que vai na capa. Bom, lembrando que a gente sempre costura do lado do avesso. Vamos dobrar ao meio. E seguindo a linha, vamos reto e com costura reta até o fim. Uma longa costura. Retrocesso. E vamos até o fim agora. Muito bem. Faixinha costurada. Vamos pegar um alfinete. Fácil de encontrar em qualquer lugar. É um alfinete que pode até ser de fralda de neném. Colocamos aqui na pontinha. E vamos colocar para dentro da faixinha. E empurrando, 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 empurrando e puxando. Apareceu. E agora, a gente desvira, ó. Muito bem! Uma faixinha. Prontinha. E agora, é só fazer um lacinho e colar. E com o mesmo alfinete que a gente usou para desvirar, a gente também prende na capinha. Igual um broche. Eu vou ensinar para vocês o laço perfeito. Mas, para isso, você vai precisar de dois dedinhos da mamãe, de uma amiga, de quem estiver perto de você emprestada. Eu vou pegar dois dedinhos emprestados. Arrumei os dois dedinhos emprestados. Passa por baixo. Faz um X. Um para um lado e o outro para o outro. Um por baixo. E a gente dá um nozinho bem apertado. Muito bem! E aquele alfinete que a gente usou para desvirar a nossa faixinha, a gente coloca aqui atrás o lacinho. E prende na capinha. Lacinho colocado. Tablete para dentro. Capinha charmosa pronta. Acabou. Tchau. 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 Obrigado.